Salve galera que acessa o canal vídeo comentado no YouTube e você que acessa o site vídeo comentado ponto com beleza pessoal tudo certo me chamo Flex estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e hoje pessoal sábado né dia 22 de junho é o dia do sorteio das diárias grátis da locadora Centro do Vídeo a locadora Centro do Vídeo é aqui da cidade de Uruguaiana e ela está localizada ali na frente da Praça do Barão do Rio Branco é uma locadora muito conhecida se não a maior da minha cidade né e que traz muitas promoções é uma empresa que investe muito no mercado local e principalmente nas divulgações e propagandas e apoia também o mercado local. Então por isso que a Centro do Vídeo quando eu procurei para fazer essa parceria pela pessoa do Dudu topou na hora de fazer essa parceria e então é uma credibilidade de poder estar trabalhando com esta locadora que já tem muito tempo de mercado e muita credibilidade na comunidade de Uruguaiana. Então é primeira coisa esta promoção é uma promoção exclusiva para as pessoas que moram em Uruguaiana segundo você tem que ter um cadastro na locadora se você não tem vá até a locadora ou faça se você é menor de idade convide um responsável pai ou a mãe ou a pessoa responsável maior de idade e lá faça o cadastro. Quanto ao jogo o jogo ele não pode ser substituído pelo filme tem que ser o jogo outra coisa você vai pegar o jogo na segunda-feira e vai devolver ele na quarta mais diárias adicionais serão cobradas do seu cadastro. Está tudo escrito direitinho ali no sorteio tudo a descrição das regras e como participar também está rolando aqui no canal uma outra promoção que eu já vou falar aqui está o canal lembre-se para curtir o canal é curtir a nossa fanpage e estar inscrito no canal é muito fácil e você concorre a vários prêmios. Deixa eu abrir aqui o sorteio aqui promoções deixa eu achar canal vídeo comentado são duas promoções que está rolando é a promoção de áreas grátis da locadora centro do vídeo e a promoção 300 inscritos que eu vou aproveitar e vou falar aqui. Quando chegarmos a 300 inscritos a gente vai sortear o jogo The Last of Us o jogo está aqui comigo lacrado e a gente vai despachar esse jogo para qualquer lugar do Brasil sem nenhum custo você vai receber na sua casa o jogo lacrado novinho sem qualquer custo. Ah mas Fleck são 300 inscritos ainda falta muito pessoal o meu canal é um canal novo esse canal que agora eu criei ele é um canal recente e a gente já está com fazendo essas parcerias com a locadora centro do vídeo e outras parcerias vem aí. Então assim há uma semana atrás hoje é sábado dia 22 no começo da semana quando eu lancei a promoção do sorteio das diárias grátis eu tinha exatamente 45 pessoas escritas no canal é verdade 45 pessoas hoje a gente já tem muito mais vou provar são 105 pessoas em menos de uma semana a gente conquistou muitos inscritos. Então se você compartilhar esse vídeo convidar os seus amigos a curtir a fanpage o sorteio vai ser muito mais rápido então não deixe de participar é o sorteio dos 300 inscritos para todo o Brasil inscreva-se no canal curta nossa fanpage e também clique aqui no sorteio dos 300 dos 300 inscritos em participar e boa sorte vamos lá então eu vou fazer o seguinte hoje o sorteio é das as diárias diárias grátis de playstation 3 da locadora centro do vídeo a locadora centro do vídeo localizada na frente da praça barão do rio branco tem o telefone 3412 5413 além de alugar jogos de videogame a centro do vídeo também traz os maiores lançamentos do mundo dos os dvds os lançamentos chegam primeiro na centro do vídeo não deixe de participar conheça a locadora vá lá conheça os atendentes são pessoas qualificadas pessoas treinadas para um bom atendimento e os lançamentos mundiais estão na locadora centro do vídeo sempre com várias cópias de filmes para que você possa chegar lá e encontrar o filme que você deseja mas o nosso assunto hoje aqui é diárias grátis de playstation 3 vamos lá então eu vou para o sorteio lembre-se espero que você tenha todos os requisitos preenchidos eu vou fazer o seguinte aqui no número de ganhadores eu vou aumentar tá eu vou botar cinco ganha cinco pessoas para cinco sorteios mas por que cinco sorteios porque pessoal se o primeiro não preenche os requisitos a no momento que eu fizer o sorteio a a promoção ela termina e se o primeiro não preenche os requisitos eu vou passar para o segundo então isso fica claro e evidente que o nosso intuito é sortear o jogo porque eu poderia botar simplesmente um sorteio aqui para uma pessoa essa pessoa não preenche os requisitos e então o que que acontece fica para a próxima semana não eu vou tentar fazer o sorteio de novo para a próxima semana eu vou conversar com o Dudu então vão lá na locadora conversa com o Dudu peçam para que a promoção eh se repita todas as semanas porque afinal de contas eu isso eu não decido sozinho então vá lá na locadora faça seu cadastro diga que você está participando ajude o canal vídeo comentado e a gente vai seguir sorteando aqui mais diárias grátis quem sabe com o seu apelo com a tua participação o Dudu não libera mais um jogo e a gente acaba sorteando duas diárias por semana por que não ele é uma pessoa super acessível super gente fina qualquer pessoa lá que trabalha lá são pessoas acessíveis e pessoas competentes para atender a gente num ótimo atendimento diferenciado aqui em Uruguaiana então são cinco sorteados se o primeiro não preenche eu passo para o segundo se o segundo não preenche eu passo para o terceiro até que a gente encontre alguém tem que ter feito tudo certo né vamos lá então vou clicar aqui no sorteio sorteando vamos ver vamos ver resultado sorteio realizado vamos ver aqui o primeiro sorteado foi o Henrique Jaques Soares vamos deixa eu procurar aqui o Henrique no canal deixa eu vir aqui agora aqui agora aqui inscritos aqui caixa de entrada configurações e agora deu um branco aqui inscrições não meu canal configurações aqui deixa eu ver eu vou pular essa parte aqui e vou voltar já com a configuração aqui do para ver se o Henrique é escrito ou não tá certo deixa eu ver então eu já volto com as duas telas aqui da inscrição do Henrique para ver se ele preenche todos os requisitos já volto salve galera então tá voltei já pude conferir os lances já deixei tudo direitinho aqui até para mim preservar o nome dos outros escritos e das outras pessoas que também curtiram a fanpage eu preferi por bem não mostrar eu conversei com outras pessoas que fizeram o sorteio já para mim poder conferir se ele preenche todos os requisitos e o Henrique Jaques Soares preenche todos os requisitos então as outras pessoas que são que tem são mais acostumados que tem uma experiência maior em fazer sorteio me sugeriram que eu não mostrasse o nome das outras pessoas até para preservar os inscritos do canal e as pessoas que teriam curtido a fanpage do canal vídeo comentado mas o que eu pude averiguar e percebi é que o Henrique ele preenche todos os requisitos do sorteio que pedia que era para ganhar este vídeo está aqui na descrição né tem que estar escrito no canal vídeo comentado que aqui está o link e ter curtido a fanpage do no facebook do canal vídeo comentado e ter clicado é claro é claro no sorteio então Henrique Jaques Soares Henrique Jaques Soares é o vencedor é o vencedor da promoção e ele pode segunda-feira ir na locadora centro do vídeo e já alugar o seu DVD até quarta-feira às 20 horas não vai ter custo nenhum boa sorte a todos os outros que estão concorrendo ao sorteio dos 300 inscritos passem adiante essa mensagem compartilhem estes vídeos e eu agradeço muito a todos vocês obrigado a todos os outros que participaram do sorteio também não deu dessa vez mas quem sabe na próxima oportunidade pode pode aí ser o vencedor então assim vá na locadora centro do vídeo fale com o Dudu fale com o pessoal que está atendendo diga que você quer mais um vídeo mais um jogo ah tem que sortear dois um só tá pouco tem muitos inscritos vamos pedir e vamos lá compartilhar obrigado a todos vocês que participaram da promoção inscrevam-se no canal vídeo comentado acessem o nosso site www.videocomentado.com e também curtam a nossa fanpage no facebook forte abraço a todos obrigado bons momentos e até o próximo vídeo tchau pessoal fui